Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vidro com efeito jateado. Vamos lá aprender? Esse aqui é um vidro de palmito grande. Eu vou tirar a tampa. Essa tampa aqui eu vou usar a tinta chalk para poder pintar. O vidro vai ser com o jateado incolor da Gliarte, mas a Gliarte também tem o jateado colorido. E vamos estar usando também esse stencil da Opa. Ele é o Estamparia Corações. Eu já limpei, tá? Tem que dar uma limpadinha no vidro antes com álcool. Eu já dividi aqui com a fita crepe e agora eu vou passar aqui onde vai a tampa. Agora eu vou colocar o stencil. Agora eu vou colocar o jateado aqui no pratinho. Eu vou usar o pincel Pituá. Esse pincel que eu estou usando é da Condor. Aí eu venho aqui no jateado, tiro o excesso aqui e nós vamos bater nos corações. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Olha como vai ficar. Agora eu vou tirar o stencil daqui e vou colocar deste lado. E isso eu vou fazer em volta de todo o vidro, tá? Eu vou pegar o secador, vou dar uma secadinha. Em casa você pode deixar ela secar naturalmente. Aqui é porque eu vou fazer e vou ter que virar o vidro. Já fiz do outro lado, agora eu vou tirar o stencil. Aí assim que terminar, já coloca o stencil na água, tá? Agora nós vamos fazer essa parte aqui. Aqui nós vamos fazer com o rolinho. Vou pegar o o rolinho. Aí nós vamos fazer aqui, ó. Com a mão leve, tá? Secou o rolinho, passa de novo. Eu vou pegar o pincel, que eu não tô conseguindo passar aqui, eu quero passar bem aqui no cantinho, ó. Eu vim com o rolinho depois. Vou passar mais um aqui, que a parte vai ficar no fundo. Vai ficar raspando muito, né? Então... Aí puxa a fita crepe. Puxa devagar, tá? Acho que já dá pra pôr aqui. Agora eu vou deixar ele aqui e vou pegar a tampa. Agora na tampa, eu vou usar a tinta Schalke Supremo, o azul Paris. A tinta Schalke não precisa de primer, né? Então ela já vem direto. Então tá aqui. Usei a tinta Schalke. Ela não precisa passar verniz, tá? Já tá prontinho. É uma tinta que... Ela fixa bem aqui, não vai sair. Agora se você quiser passar o verniz, Ah, eu quero com brilho, pode passar o verniz acrílico brilhante ou fosco, se você quiser. Não é necessário passar, tá? Então... Deixa eu colocar um cordãozinho aqui no nosso vidro. Olha assim ficou o vidro, ó. O nosso vidro. Olha que lindo que ficou. Aí eu coloquei. A decoração que você faz é como você achar melhor, tá? Eu coloquei pra ficar do ladinho. Então tá aí. Um vidro bem simples, fácil e rápido de fazer e bonito. Ficou muito bonito pra decorar, né? O seu... Colocar suas bolachas. Também tem esse aqui pequenininho. Esse aqui foi um vidro de azeitona que eu fiz. Esse é o palmito grande e esse aqui é azeitona, tá? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Um vidro com efeito jateado, né? Hoje nós vamos aprender... Não, né? Vai ter sininho? Ah, o sininho agora, né? É. Ah, não vou ter assim, né? Com o sininho desse lado. Para, para! É. Comentário. Meu Deus. Bora? 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 Basta? Bora? Basta? 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 Obrigado.